Hã? Ó, tá filmando agora. Tá filmando? Ó, sem querer. Consegui. O cara tem que sorrir pra vocês filmarem. Sorria, você está sendo filmado. O cara tem que sorrir pra vocês filmarem. O cara tem que sorrir pra vocês filmarem. Ô, Marisa. Mandar a gente filmar, você saiu daqui, porra. Sorria, você está sendo filmada. Nem eu sabia, menina. Marisa, chegar? Não vai falar não. Hã? Ô, Isa. O de marrar lá pra nós carregar é melhor. Por que não fala na hora que eu tô falando? Não, eu estava olhando outra coisa. E se toda filha estava amarrando? Eu maltei o que dá. O corrente. Não pode me fingar, não. Não pode me fingar, não. Eu já achei que eu vou fingrar assim. Proece. Proece. Deixa proece saber disso. Não, pronto. Meteira de novo. Quer ajuda? Eu nem pode ter o cabragar. Pisa cantar lá, não pisa...